Oi, tia Rosinha, mas que notícia boa! Eu vou falar com as meninas agora mesmo, assim que eu desligar. Elas vão ficar muito felizes, pode ter certeza. Bom, faz muitos anos que eu não vejo ela, hein? Deve estar uma mocinha já, né? Eu via ela quando era bebê. Ah, mas tá, ela vai ser muito bem-vinda, então. Tá bom. Eu vou avisar com as meninas pra ver, elas vão ficar muito felizes, tia. Beijo, imagina, tia. Tchau. Eita, vocês devem estar curiosas, né? Bom, é que a tia Rosinha vai mandar a filha dela vir pra cidade pra passar uns sete dias aqui com a gente. Passa rapidinho, né? Porque ela nunca saiu lá do sítio, então como a gente mora aqui na cidade, é bom que ela já conhece vocês duas, né? Porque quando eu conheci ela, ela era bebezinha, mas agora já tá uma mocinha, deve ter uns 16 anos. Que legal, mãe, qual o nome dela? O nome dela é Samara. Nossa, que nome estranho, Samara. É, hum, oxe, claro, eu achei normal o nome dela, oxe. Ela deve ser bem mocinha e bem tímida, né? Porque como eles moram num sítio, eu imagino que ela deve ser igual a eles, né? Tímido, meio caipira, mas não sei, né? Hum, então ela deve ser bem caipira, né, mãe? Mas que dia que ela vem? Bom, a tia Rosinha falou que ela vem daqui a três dias, só tá esperando conseguir passagem, né? Que tá difícil de conseguir, mas daqui a três dias, certeza dela tá por aqui. Uma caipira na cidade, vai ser hilário. Claro, para com isso, eu, hein? Só espero que ela não seja má, igual a prima Fabi. Claro que não, claro, ela é caipira, geralmente caipira é tudo bonzinho. É, geralmente caipira sempre são bonzinhos nos filmes, de repente ela é boazinha, né? Hum, peraí, peraí, tia Rosinha. Oi, tia Rosinha, posso falar sim? Ah, que notícia boa, conseguiu passagem? Ah, pra hoje? Ah, cinco horinhas de viagem? Ah, com certeza, então ela chega hoje. Mas que sorte, hein? Eu aqui, ó, já tava falando com as meninas, daqui a três dias ainda. Ah, mas hoje, claro que vai ser bem recebida, já tamo com tudo preparado pra receber ela. Ela pode vir feliz da vida, vai ser um prazer receber ela na minha casa. Ai, não vejo a hora, ela deve ser uma moçona, né? Vi ela quando era bebê. Mas tá bom, tia, eu vou desligar, porque eu vou arrumar aqui o restinho das coisas que faltam, tá? Fazer uma comidinha especial pra ela. Imagina, não vai incomodar em nada. Tá bom, vou passar pras meninas aqui. Beijo, tia. Imagina. Meninas, ela conseguiu passagem pra hoje, vai chegar hoje. Daqui a cinco horinhas ela tá aí. Então, ó, vamos manter a casa em ódio, vou lá pra dentro, ver se eu faço uma comidinha especial. Recebam ela com sorriso no rosto, hein? Tá bom, mãe, vai lá, eu e a Clara atende se ela chegar. Ixi, então ela já tá quase chegando. Clara, o interfone tocou, você ouviu? Eu acho que deve ser ela, deixa eu ir atender. Oi? Sim, pode deixar entrar. Clara, ela atende você. Ah, atendi você. Vai, Clara, atendi você, eu já atendi o interfone, já autorizei a entrada, agora você atende a porta. Ah, não vou atender não, atendi você. Tá bom, vai, deixa que eu atendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi, irmão? Porque você fechou a porta. Clara, ela não é caipira, não, Clara. Eu acho que ela é rouqueira. Oi, eu sou a Samara. Oi, entra. Oi, você é a prima Samara mesmo? Filha da Rosinha que mora no sítio, parente da minha mãe? É você mesmo? Sim, sou eu. Por que? Me tá pegando. Calma, não precisa se irritar. É que a gente pensamos que você fosse caipira. Caipira? Eu? Vocês estão tirando, né? Não é porque eu moro em sítio que eu vou ser caipira. Caipira é meus pais, eu não. Só tenho 16 anos. Mas pelo seu estilo, eu tô vendo que você é rouqueira, né? Sou por quê? Algum problema? Não, não, não. Imagina, nenhum problema. É que a gente pensamos que você fosse caipira, né? Porque minha mãe comentou que você vem do sítio. Enfim, a gente só imaginou. Mas tudo bem. Nenhum problema, né, Clara? Não, nenhum problema nenhum, né, irmã? Bom, Samara, eu vou lá na cozinha avisar pra minha mãe que você chegou, tá? Fica à vontade aí. Quer dizer, mais à vontade, né? Licença, Clara. Ai, que medo dessa Samara. Será que ela faz parte daquele filme de terror, O Chamado? Ai, não fiquei com boa impressão. Minha mãe já tá vindo, tá? Ela tá terminando de ver o arroz pra não queimar. Ela já tá vindo. Bom, mas você vai ficar sete dias, né, na cidade? Na cidade não, né, irmã? Ela vai ficar sete dias aqui na nossa casa. Clara, não liga pra Clara. Bom, mas deixa eu aproveitar e já pegar as suas malas pra me subir lá pra cima. Não toca nas minhas malas, ok? Ninguém toca nas minhas malas. Somente eu. Tá ouvindo? Tá bom, então. Eu só queria ser gentil. Não precisa ser gentil. Eu mesmo levo minhas malas quando eu subir. Tudo bem, tudo bem. A gente não vai tocar nas suas coisas. Eu, hein, grego. Pode ficar tranquila. Eu não vou tocar nas suas coisas. Pô, que demora, hein? Bom, onde tem banheiro aqui? Que eu vou no banheiro. Claro, ó. Tem o banheiro aqui, ó. Você sobe as escadas no primeiro corredor à direita. Bom, vou lá no banheiro. Regrinha número um. Não toque nas minhas coisas. Tenho o olho até atrás, ó. Olho de águia. Vai, cruz credo. Preciso arrumar água com sal, alho, crucifixo. Vai que ela é uma vampira. Está disfarçada de rouqueira. Ai, e o que será que ela guarda aí dentro? Hum, com certeza deve ser algum segredo. Ai, claro. Eu achei ela tão estranha, tão esquisita. Nós esperando uma caipira e chega uma rouqueira revoltada, rebelde, sei lá. Ai, você viu o grito que ela deu quando eu ia tocar nas malas dela, credo? Ai, irmã, eu também. Eu tô com um pouco de medo dela. Eu não tô com um bom pressentimento. Tô achando que ela deve ser uma vampira. Ou uma bruxa disfarçada de rouqueira. Não sei. Aí tem coisa. Hum. Ah, Samara, desculpa tu ter vindo atender a porta pra você. Que eu tô numa correria na cozinha fazendo uma comidinha especial pra você. E aí, tia, beleza? Prazer em conhecer a senhora. Tô ligado que a senhora me conheceu quando era criança, né? Desculpa, minha reação é que eu te vi quando você era bebê. Era tão pequenininha, mas se tornou uma moçona, né? Pois é, agora eu cresci, já tenho 16 anos. Eu não lembro da senhora, né? Mas minha mãe falou muito bem da senhora. Bom, obrigada por me receber. Bom, espero que você tenha feito boa viagem. Que você fique esses sete dias aqui na minha casa, né? É, eu acho que você deve tá com fome. Eu vou terminar lá de fazer a comida e já trago uma coisinha pra você. É, filha, leva ela pro quarto lá pra guardar as malas dela. Beleza, tia, vai lá, fica de boa, esquenta a cabeça comigo, não me virar aqui com as minhas primas. Fazer amizade, bater papos, conhecer e é isso. Escolhe ela num quarto bem longe do meu, porque eu não vou confiar nessa garota dormindo perto de mim. Vou colocar bastante água em volta da minha cama, sal grosso, porque se ela for uma vampira, eu vou desmascara ela. Bom, fica à vontade aí, conversando, fazendo amizade com as meninas. Depois a gente conversa mais, tá? Eu vou lá na cozinha. Pode deixar, mãe, a gente vai se dar super bem com essa Samari. Então, prima Samari, então vamos subir pra mim te amostrar em que quarto você vai ficar. Já que você não deixou tocar na sua bagagem, então você leva tudo, né? Então vamos lá. Clara, 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 algo me diz que vem a aventura por aí. Bom, pra quem desmascarou a prima Fabi, desmascarar uma vampira ou uma bruxa ou um dragão vai saber o que ela é. Só sei que eu tô com muito medo e tô muito assustada. Bom, mas eu não posso demonstrar que eu tô com medo e tô assustada. Primeiro eu preciso desvendar qual é o segredo que tem dentro dessas malas que ela não quer que ninguém toque. Tá bem, minha mãe, hein? Cada tipo de prima. Vai, vai, pega ela. Vai, vai, vai. Oi, prima Samari, o que você tá fazendo? Oi, tô aqui assistindo filme na Netflix. Legal, então eu vou assistir filme com você. Mas o que você tá assistindo? Tô assistindo filme de terror. Inclusive você tá me atrapalhando. Filme de terror? Ah, então deixa. Eu não sou muito chegada em filme de terror, não. Prefiro mais filme de comédia. Vai, vai. Ela entrou no meio da mata. Vai, agora, e agora, e agora. Vai, vai, vai. Tá bom, então. Eu vou subir, vou deixar você aqui assistindo sozinha. Beleza, então. O que que foi? Vai ficar parada aí na escada olhando eu assistir? Garota mais estranha eu, hein? Quem não gosta de filme de terror? Clara, ai, você tá aqui? Oi, irmã, tô aqui. Ih, cadê a prima Samaria? Ela tá lá na sala assistindo filme de terror, você acredita? Credo filme de terror. Irmã, eu tenho certeza que ela é uma vampira. Por que você acha isso, Clara? Eu já te contei que eu vi ela na cozinha comendo carne crua. E a carne tinha bastante sangue vermelho. E ela nem se assustou quando me viu. Continuou comendo como se fosse um chocolate. Carne crua, hum, delícia. Posso saber o que você tá fazendo na cozinha da minha mãe? Ai, que susto, garota. O que você tá comendo que sua boca tá toda suja de... Sente de carne? Credo! Você tá comendo carne crua. E o que que tem que comer carne crua? É uma delícia. A gente come lá direto. É a coisa mais normal do mundo comer carne crua lá no sítio. Ela tá comendo carne crua. Só vampiros gostam de comer carne crua com sangue. O que que foi? Carne crua, Clara, credo. Bom, mas isso não tem nada a ver. Às vezes é costume, né? Cada pessoa tem o costume. Não tem gente que gosta de comida japonesa e é peixe cru. Não sei, enfim. Ai. Ela parecia uma vampira faminta devorando aquele pedaço de carne crua. Saí até correndo que fiquei com medo dela dar uma dentada no meu pescoço. Nem contei pra mãe porque a mãe não ia acreditar em nada do que eu falasse. Por isso que eu falo pra você. Bom, ela é muito estranha. Isso a gente não pode negar. Ela é muito esquisita. Irmão, que tal a gente aproveitar que ela tá lá na sala distraída e a gente ir até o quarto de hóspedes e mexer nas malas dela pra ver se a gente descobre alguma coisa e desmascara ela? Boa ideia, Clara. Então vamos. Posso saber onde vocês duas vão sem me chamar? Pra onde vocês duas estavam indo? E não ia chamar a priminha aqui? Prima Samauria, como assim? Você não tava lá na sala assistindo um filme? Meu irmão falou. É mesmo? Como que você veio parar aqui dentro do closet se você tava na sala agora mesmo? Bom, pela porta, é claro, né? Vocês duas são distraídas. Eu passei pela porta, é claro. Por onde mais eu passaria? Não falei, irmã, que ela era uma vampira? Ela deve ter ficado invisível pra ter conseguido entrar aqui. Fica quieta, Clara. Tô esperando vocês falarem pra onde as duas estavam indo sem me convidar. Eu e a Clara, a gente tava indo pra piscina. Nós duas, né, Clara? Pra piscina. Vocês duas iam pra piscina. Onze horas da noite. Sim, é que a gente ia lá pra piscina. Agora pra respirar. Tá ar puro, tá muito calor aqui dentro, né, irmã? Que bom que vocês estão indo pra piscina. Bom, eu achei que vocês estavam indo curiar as minhas malas enquanto eu estava lá embaixo assistindo o filme. Não, prima samara. Claro que não. Bom, já que vocês falaram que vão pra piscina respirar ar puro, eu vou com vocês. Lembrei que hoje é noite de lua cheia. A lua deve estar linda. Bom, então vamos parar de perder tempo e vamos lá pra fora, né, com a piscina respirar ar puro, né? Prima, você primeiro. Claro, eu tenho que falar com você. Clara, fica quieta. Bom, tô começando a acreditar em você, irmã, mas, ó, e vê se não demora. Eu não quero ficar lá sozinha apreciando a lua cheia. Irmã, você viu o que ela falou? Lua cheia. Ai, que medo. Vamos lá fora, ó. Quietinha, cuidado com o que você fala porque ela tem, sei lá, muita audição. Vamos, vamos. Tenho que ficar mais atenta. Bom, mas ela falou lua cheia. Bom, será que ela não é vampira e sim uma lobisomem? Ai, que medo. Bom, mas não posso demonstrar medo. Preciso desmascarar. Se ela for uma vampira, um lobisomem, sei lá o que, um extraterrestre, um zumbi, que eu vou desvendar. Bom, deixa eu falar baixo porque do jeito que ela ouve. Bora. Clara, tá aí falando sozinha? Vem, vem, a lua tá linda. Comenta aqui embaixo o que você acha que ela é e deixa like, hein? Me desejem sorte. Ai, já precisa se transformar no lobisomem lá na piscina. Já sei. Vou passar na cozinha e pegar alho, esconder dentro da minha blusa e o crucifixo. Fui. Uau, a lua cheia mesmo. E aí, já sei lá. E aí, já sei lá. E aí, já sei lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o que você tá pensando? Eu só ia pegar suas malas pra colocar lá no baú do meu guarda-roupa, porque eu ia limpar seu quarto que tava uma bagunça. Aí peguei suas malas e ia colocar lá no guarda-roupa em cima pra quando você for embora você pegar, enfim. Não é nada do que eu tô pensando, até parece. Curiosa, curiosa, curiosa. Nossa, garota, mas tanto um bicho bonitinho pra se criar, você vai criar logo uma aranha? Por que que não cria um cachorrinho, um gatinho? Agora uma aranha desse tamanho, cachorro? Ai, só dessa hora eu ia falar, eu já me coço toda. Eu tenho alergia a cachorro. Ai, que agonia. Me pipoco toda, fico toda vermelha quando eu vejo cachorro, eu chego perto de algum cachorro. Desde pequena, não. Cachorro não, cachorro, gato, nada, nada. Ai, só de falar, já fico toda agoniada. Ah, você tem alergia a cachorro. Hum, olha como ela é linda, tia. Bom, agora a senhora já descobriu o que tem na minha mala. Pode falar pra suas filhas queridas, pra não ficar mais com curiosidade em saber o que eu carregava na mala. É isso. E peça pra elas não se aproximarem. Bom, agora eu vou levar ela pra respirar puro. Oi, mãe, o que que foi? Cara, menina, você ficou colocando caramiola na minha cabeça e eu fui lá e mexi na mala da Samara. E aí, a senhora descobriu alguma coisa? Sim, encontrei. O que então, mãe? Conta o que tinha na mala dela. Você não vai acreditar. Tinha uma aranha gigante dentro da mala dela. Por isso que ela não queria que ninguém tocasse na mala dela. Ela falou que era uma aranha de estimação. Você acredita? Eu levei um susto tão grande que eu até desmaiei. Nossa, eu não acredito. Ela cria uma aranha gigante dentro da mala? Bem que eu suspeitava que lá dentro tinha uma coisa muito bizarra. Uma aranha gigante. Com certeza, ela é uma vampira mesmo. Mas eu não sabia que vampiros gostavam de aranhas. Mas não importa. Pois é, eu ainda falei agorinha pra ela. Eu falei, por que que você não cria um cachorrinho de estimação que é tão bonitinho? Ou um gato? Mas não, ela falou que tem alergia. Então, quer dizer que ela tem alergia a cachorro, mãe? Sim, ela tem alergia a cachorro e a gato. Ela vai ficar toda se coçando. Só de eu falar o nome aqui de cachorro, ela já começou a ficar toda ciricutico, né? Então, ela tem alergia mesmo. Por isso que ela cria uma aranha. Bom, agora eu vou lá pra cozinha tomar um pouquinho de água com açúcar. Clara, por favor, não chegue perto das malas dela de jeito nenhum. Porque você já sabe o que tem lá dentro. Então, fale pra sua irmã também. Porque o susto que eu levei, vocês foram poupadas, viu? Deixa eu ir lá, minha calma. Oi, caveira. E aí? Já chegou aqui no condomínio? Beleza, então. Ó, faz tudo direito. Tem que dar certo, hein? Você tem que colocar o máximo de medo na Clara. Isso. Daqui a pouco ela tá descendo pra assistir o desenho dela. Tá quase no horário. Quando ela descer, você vai ver que as ruas vão ficar tudo acesas. Você dá uma encostada na porta e ouve. Porque quando ela ligar a televisão, ela vai assistir o desenho dela. Você bate na porta, aí é a hora do nosso plano em ação. Vê se faz tudo direito. Tá ouvindo? Você tem que fazer o que a gente planejou. tem que dar tudo certo, viu? Beleza, então. Combinado. É nóis. Posso saber com quem você tá falando nesse telefone? Não te interessa, curiosa, com quem eu tô falando? Eu deixo de falar. Tchau, beijo. Vai, sua vampira. Hum, até parece. Posso que você tava falando com aquele monstruoso do caveira. Bom, tá quase na hora do meu desenho. Vou assistir. Quem será? Hum, vem na hora do meu desenho. Hum, será que aquele homem que veio cobrar os panos de prato? Ah, mas minha mãe nem tá em casa. Hum, deixa eu atender. Que estranho, eu ouvi a porta batendo. O que será? Hum, será que eu ouvi demais? Quem é você? Sai, sai, se afasta de mim. Ai, quem é você? Sai daqui. Coisa ruim. Ai, quem será? Quem será esse estranho por trás dessa máscara? Ai, e agora? Ainda bem que eu travei o carro. Ai, agora eu preciso correr pra dentro. Eu não posso ficar aqui pra sempre. Eu preciso... Ai, e agora? Me deixa em paz. Me deixa em paz, filhote de cruz credo. Ai, agora? Agora ele tá lá atrás. Corre, cara, corre. Ai, ai, meu Deus, eu tô aqui, eu tô aqui na porta, cadê a chão? Eu não vou conseguir fechar, não vai dar tempo. Eu vou no banheiro. não vai dar tempo. ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Rápidos Rápido, Clara Mas o que que vai, garota? Por que que você tá com essa vassoura aí? É que tem alguém aqui fora Tentando me colocar medo Sério? Não me diga Sim, tava vestido todo de preto Com uma máscara, com luva Eu não consegui ver o rosto Não dá pra saber quem era Mas fiquei com muito medo Mas eu fui muito corajosa Mas se acalme e me conta O que aconteceu? Foi assim, eu tava aqui na sala e assisti o meu desenho De repente alguém bateu na porta E eu fui atender Quando eu cheguei lá fora, não tinha ninguém E eu fiquei lá espiando De repente eu levei um susto Tinha uma pessoa horrorosa atrás de mim E queria me pegar Ele era assustador Aí eu comecei a correr, correr, correr Em volta do carro E lembrei que o carro tava aberto E entrei dentro do carro E me entranquei E ele ficou sacudindo o carro Tentando me pegar Aí, no momento de distração Eu saí correndo do carro Eu abri a porta e entrei E fui pro banheiro E você fez o que? Aí, quando eu cheguei no banheiro Tinha essa vassoura lá E ele conseguiu entrar E foi atrás de mim E quando ele chegou no banheiro Atrás de mim Eu arrebentei ele todinho Com essa vassoura Dei a outra esvatorada Com força E dei altos chutes Assim pra ele E ele foi embora Ou tá lá fora ainda Vai saber? Não acredito nisso, pirralha Eu posso ser pirralha Mas eu consegui dar altas vassouradas E com muita, muita força Naquele estranho Ou estranha Vai saber Hum Hum Eu não acredito Eu não acredito Bom, mas quem será que tá por trás disso? Como eu sou perseguida? Bom, tomara que minha mãe e minha irmã Cheguem logo em casa Porque eu não vou abrir essa porta De jeito nenhum Vai saber quem é que tá por trás disso Você apronta tanto Que muitas pessoas Têm motivo pra querer Te colocar medo Hum Apronto nada Eu sou uma santa do paoco As pessoas que apronta comigo Hum Santa Hum Pé ditinha Hum Bom, agora eu vou lá atrás Dar uma olhadinha Na pontinha do pé Hum Mas saber se ele tiver lá atrás Mas eu vou arrebentar ele ainda mais Hehehe Hum E vê se não abre essa porta, viu? Hum 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 Garota xexeleita Bom, agora deixa eu ir lá ver se o Caveira conseguiu fazer direitinho Se ela se borrou de medo As vezes ela só tá fazendo isso pra se engabar Deixa eu ir perguntar pra Caveira se deu tudo certo Caveira, Caveira Caveira Xuxu E aí, você conseguiu assustar ela? Ah Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Ela me bateu Eu não acredito que você deixou ela te arrebentar Ela te arrebentou praticamente Olha pra isso Como que você também não faz nada direito? Eu falei pra você assustar ela Não deixar ela te espancar Mas sua prima pegou a vassoura e me bateu Ai Meu, como que você consegue apanhar de uma garotinha um pirralho igual a Clara Ela te arrebentou Que vergonha, que vergonha de namorado Meu, depois dessa eu nem sei se eu vou continuar querendo ter sua namorada Um dia já serviu Apanhar de vassoura de uma pirralha, Caveira Mas eu não tava esperando Ela pegou a vassoura e me bateu Ah, que desculpa Tá lá abaixo que ela foi lá pra trás Bom, vai embora antes que ela te veja Vai embora Então vamos agora pro segundo plano, tá? O segundo plano tem que dar certo Vamos dar uma trollada nela, tá? Agora vai, vai antes que ela te veja aqui Vai, seu... Tonto, tonto, tonto Faz tudo errado Tem que ser eu sempre Acho que era melhor eu ter me fantasiado e assustado ela Porque eu não ia deixar ela me bater Agora vai ficar uma semana com essa cara E olha lá Deixa eu... Ah! Ih, arruma essa cara Faça uma maquiagem, hein? Que raiva, que raiva Essa pirralha Bom, mas O segundo plano tem que dar certo Tenho que conseguir Conseguir Dar uma lição Dessa garota Trolar ela Fazer alguma coisa Isso não vai ficar assim Nossa Caveira E aí, você trouxe? Trouxe Entra Senta É o seguinte Eu vou me... Mas o que esse caverna está fazendo aqui de novo? Hum Oi, pirralha Prima Samaria O que é isso aí? Isso o que, garota? Isso aí na sua barriga Dentro da sua barriga Bom, eu estou grávida Vou ter um filho Hum Não acredito Grávida Sim, grávida Isso quer dizer que você vai ter um filho Um filho vampiro Vou sim ter um filho, Clara Credo Coitado desse bebê Não tem uma mãe igual você Uma vampira que não gosta de tomar banho Hum Que história é essa, Maria? Que você não gosta de tomar banho? A invenção da Clara Ai, garota Hum Ela não te contou, caverna Que não gosta de tomar banho? E se brincar, nem dente ela escova Nem passa um perfume Hum Clara, cala a boca Hum Aliás, caverna Você também tem cara que não gosta de tomar um bom banho Claro que eu gosto Toma banho todo dia Então você quer me dizer que esse bebê aí na sua barriga é do caverna? Sim, é Meu filho é do caveira Hum Prima Samaldi Eu quero saber se você já contou pra minha mãe que você está grávida Prestes a ganhar Como os vampiros são Ela já está com o barrigão de ganhar Nossa, eu não sabia que bebês vampiros cresciam tão rápido E com essa barriga, ela deve estar com os nove meses E já está perto de nascer Hum Você já contou pra minha mãe? Fala a verdade Não, eu não contei ainda, Pati É segredo Então minha mãe ainda não sabe Mas pode deixar Porque agora mesmo eu vou lá pra fora No portão do condomínio Esperar ela e minha irmã chegar E assim que ela colocar os pés lá Eu, Clara, vou contar tudo E ela vai ficar muito brava E vai mudar você embora dessa casa Voltar pra sua casa Eu vou lá com seus pais Naquele sítio Vai lá contar a sua popoqueira Né? Sua cara contar pra ti Antes de mim, né? Popoqueira é nada Bom, vou sair daqui Seus fedorentos Hum Sai, sai daqui Vou colocar um sapato Pra ir lá pra frente Esperar minha mãe chegar Prima Samaria Seus dias estão cotados Nessa casa Já vai preparando a sua mala Pra voltar pro seu sítio Pros seus pais Saber que você vai ter um filho Vampiro Hum Eu vi no nosso plano Deu certo Agora ela vai contar pra tia Quando a tia chegar E eu vou estar sem essa barriga de pano Aí a tia vai viver Vai correr Samara, que história é essa Que você tá grávida Aí eu falo Oxe, tia Que história nenhuma Por quê? Quem foi falar coisa pra senhora Clara falou que você tá grávida E eu vou estar sem barriga nenhuma E Clara vai passar como mentirosa E a tia vai pôr ela de castigo Com certeza Porque ela tá mentindo Levantando falso contra mim A prima Samaria A caveira Deu certo Bom, agora eu vou tirar essa barriga E é melhor você já ir Porque tá perto da tia chegar Pra tia não te pegar aqui Porque senão vai dar errado O nosso plano Dessa vez tem que dar certo E a Clara me empaga Dona Samara Eu quero falar com você Um minutinho Oi tia Nossa Por que a senhora tá falando Desse jeito comigo Ué Cadê a barriga dela Ela tava com um barrigão Eu tenho certeza Que eu vi ela Com um barrigão enorme Será que o vampiro Já nasceu E ela escondeu ele Em algum lugar Dessa casa Mas que história é essa Que você tá grávida E não me contou nada Eu grávida tia Da onde você tirou Essa ideia mais absurda Eu hein Mãe Eu não tô mentindo Eu vi Ela tava com um barrigão Quase pra ganhar neném E o caveira É prova disso Pergunta pro namorado dela Ela tava grávida Assim Eu não tô mentindo Eu vi ela Clara Mas da onde você Tirou essa ideia absurda Que eu estou grávida Nem casada Eu sou E olha tia Não tem barriga Nenhuma aqui Sou magra Magra Magérrima Tenho uns 48 quilos Eu acho que a Clara Tá louca Ou inventou Só pra me prejudicar Com a senhora Você me diz Clara Você inventou tudo isso Mãe Eu não tô inventando nada É verdade Eu vi ela grávida Vai saber Do jeito que ela é uma vampira De repente Ela já ganhou o bebê E escondeu aqui em casa Em algum lugar Pra gente não achar Parem com essas imaginações Até parece Se ela tivesse um bebê A gente não ia ouvir O barulho do bebê chorando Se ela escondesse Em algum lugar Ah Clara Pare Pare com essas imaginações Eu já tô ficando nervosa Tia Com certeza Isso foi imaginação Da Clara Ou ela sonhou Tenho certeza Que é só pra me Me prejudicar Né Clara Eu sei que você não vai muito Com a minha cara Mas também inventar Uma coisa dessa Que eu tava de barrigão Aí já é demais Né garotinha Para com isso Você sabe que eu não tô inventando Nada É bom mesmo É bom mesmo Tia Tô mentindo Eu tô mentindo Eu vi Eu vi Eu vi Deu certo Deu certo Deu certo Eu vi TV Eu vi TV Pedi ventando coisa Né Onde já se viu Eu grávida Deixa eu ir Lá fora Respirar De rosa de rosa Nossa É que eu vou pra uma festa rosa Festa rosa Que você é uma vampira O que você falou Nada não Nada não Eu falei que você gosta De usar roupa preta É isso Que você é meio roqueira Né Rebelde Sei lá O seu estilo Eu ouvi o que você falou Que eu sou uma vampira Você tá acreditando Nas conversas da Clara Eu não sei De onde que ela fica Tirando essas coisas E você tá acreditando Né Aposto que a tia também Bom Prima Samara É que você é muito esquisita Eu e a Clara A gente acha você Muito estranha Pra sua idade A gente acha Que você tem Alguma coisa esquisita Em você E a Clara Acha que você é uma vampira Né Por causa do seu jeito Uma que você Cria uma aranha Qual é a pessoa Na sua idade Que cria uma aranha Enfim Esquisita Pô Eu moro num sítio Desde que eu nasci Desde bebê A única coisa Que tem pra fazer Nesse sítio É cuidar de animal Enfim A cidade é pequena Não tem como fazer Muita amizade A escola é desse tamanho Que tem meia dúzia De alunos Lá a gente cria Tudo que é tipo O de animal Cria a aranha Lá é a coisa Mais natural do mundo Enfim Ah entendi Então você não é uma vampira Né Como a Clara Tá imaginando Agora eu entendi É porque você Sempre foi muito sozinha Né Então Como não tem Outras pessoas Pra você se inspirar E você adotou Esse estilo Meio rebelde Meio roqueira Enfim Que bom que você Entendeu um pouco Da minha história Agora que eu cheguei Nessa casa aqui A Clara já começou A inventar esse negócio De vampira Enfim Eu tenho esse meu jeito Mas eu não sou vampira Coisa nenhuma Bom Depois eu te conto mais Então prima Samara Você poderia ir comigo Pra essa festa Quem sabe lá Você consegue fazer Amizade Conhecer gente nova E soltar um pouco Esse seu jeito Fechadão Talvez seja bom Pra você Vamos comigo Isso aí não Nem vem Eu acho que eu não vou gostar não Eu vou ir pra festa com você E nada a ver Nem vem Nem vem Vamos prima Samara Você vai gostar sim Eu vou te apresentar Todas as minhas amigas Tenho certeza que você Vai se divertir Vamos Não tem nada pra fazer Aqui em casa Vamos Tá bom Eu vou com você Mas se essa festa Tiver chata Eu te deixo sozinha E venho embora Andando Não quero nem saber Então vamos Demorou Prima Samara Espera um pouco É que você não pode Ir assim Pra festa Assim como Assim vestida de preto Você não pode ir assim Porque a festa é rosa Todos os convidados Tem que estar com traje rosa Então você não vai conseguir entrar Se você for assim Ah não Não, não, não Nem vem É o que você tá pensando Eu só vou se for assim Do meu jeito Prima, confia em mim Eu tenho um vestido rosa Super bonitinho Eu acho que vai caber em você certinho Você pode ir com ele Eu te empresto Ah garota Não sei não Eu não sei não Isso não vai prestar Isso não vai dar certo Para de reclamar um pouco Confia em mim Que eu vou lá buscar o vestido É rapidinho Tá bom Já volto Olha que vestido lindo Prima Samara Coloca ele Agora Pega É melhor eu desistir Enquanto é tempo Isso não vai dar certo Bom, agora coloca ele aí Rapidinho Para mim ver Como ele vai ficar em você Pronto Uau Ficou incrível Mas falta alguns detalhes Tira essa luva E eu vou ter que tirar a sua maquiagem também Fazer uma maquiagem mais levinha Né Né Meu Isso não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Tudo que eu tô falando Vai sem reclamar Você reclama muito Confia em mim Você vai ficar linda Já tá Com esse vestido Já tá Outra Samara Agora senta aqui na penteadeira Que eu vou arrumar Uma maquiagem perfeita Para você Não acredito Que eu tô fazendo isso Agora abre a boca Que eu vou passar o batom Vai demorar muito Com essa maquiagem Vai logo Ai eu tô com medo de olhar Pra saber o que você fez comigo Garota Se você tiver me zoado Você vai ver No 3 você pode abrir E se olhar 1 2 3 A nova Samara E aí o que você achou Nossa eu fiquei parecendo Uma patricinha Credo Credo nada Para uma Samara Você tá linda 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 Parecendo uma princesa Eu acho que Combinam muito mais Esse estilo de patricinha Do que aquele estilo Pesadão Que você usava Nossa Você vai arrasar na festa Eu tenho certeza Assim não Se eu vou passar a festa Não Isso não vai prestar O jeito que eu tô Agora vamos Que a festa já começou E eu não quero mais perder tempo Tô super ansiosa Mas acho que vai ser incrível Essa festa Vejo a hora da minha mãe E a Clara te ver Elas vão ficar de queijo caindo Agora vamos Que quando a gente voltar Da festa Elas vão te ver Incrível Incrível Vamos Já vai E aí Beleza Tem como Chamar a Samara Oxe Caveira Sou eu A Samara Não tá me reconhecendo O que aconteceu com você Nossa É diferente Bom É uma longa história Depois eu te explico Oi Caveira Que bom que você veio Foi eu que transformei A prima Samara O que achou Do novo estilo dela Eu que fiz Essa transformação Completa nela Hum Achei ela diferente Preferia como ela era Bom Eu já vou te falar Que a Samara Não vai voltar mais Com aquele estilo Que ela usava Estilo rebelde Ela tá amando Esse novo estilo dela Não é prima Sério Sério Caveira Bom Eu tô muito feliz Com esse meu novo estilo Bom Minha prima Ainda tá me dando algumas dicas Pra ficar mais feminina Bom Eu gostei muito Né Uma nova Samara Cada dia eu tô melhorando mais E aliás Eu consegui fazer Vários amigos Amigas também Que minha prima me apresentou Eu tô gostando muito Dessa nova vibe Eu com certeza Vou continuar ficando assim Aliás Eu nem vou voltar mais pro sítio Já falei com a minha mãe Vou ficar aqui numa república Aqui só de estudante Vários estudantes lá E eu vou ficar lá por um tempo Né Pra me estudar Eu vou fazer alguns cursos Aí então eu não volto mais pro sítio E nem pra aquele estilo Daquela Samara Que você conheceu Né Bom Deixa eu arrumar né Que agora eu sou mocinha Então Agora essa é a nova Samara Caveira Você também não gostaria De passar por uma transformação Igual a prima Samara Caveira Eu acho que você ia ficar Lindo Um gato Né Com umas coisas mais claras Assim Essas maquiagens pesadas No seu olho O que você acha Não sei não Já tô acostumado Com o estilo Melhor não Vai Caveira Topa mudar também Ela tá muito mais bonita E uma Vou te falar Ela tá arrasando Tá fazendo uma Ó sucesso No grupo de amigos Que a gente tem Né Que eu apresentei pra ela Ela está arrasando Bom Eu não vou mudar Meu estilo Então beleza Então Eu não volto mais Pro estilo que eu era Né Que aliás Que você me levou Pra esse estilo aí Bom Eu vou continuar Sendo assim Cada dia Tô melhorando Enfim Se você quiser ainda Namorar comigo Você vai ter que mudar também Porque eu acho que Me combina O meu novo Samara Né Meu novo eu Meu novo estilo Com esse estilo aí Né Então Como eu tô feliz assim Pretendo continuar assim Você vai ter que mudar também Se não quiser então Calma Samara Deixa eu pensar Hum Tá Vamos Vamos tentar então Mudar o estilo Então Sério Caveira Sério Prima Ele é todo seu Então Boa Caveira Que bom que você aceitou Confia em mim Você não vai se arrepender Bora subir lá pra cima Prima Samara Fica aqui Porque eu quero fazer Uma surpresa Tá bom Se a Clara vem Você conta pra ela Agora bora sumir Caveira Vem Caveira Entra Fica à vontade Senta aqui Vem Caveira Confia em mim Vai dar tudo certo Senta aí Bom Eu vou começar tirando Essas suas make forte Né Nossa Você gosta de coisa forte Né Que demora Como será que vai ficar Transformação no Caveira Será que ele vai ficar bonito Bom Será que ele vai gostar Do novo estilo Né Oi Prima Samara O que você tá fazendo Aqui na sala À toa Tô esperando o Caveira Claro Ele tá lá em cima Caju Ela tá fazendo Uma transformação nele Né Vamos ver se vai dar certo Né Não acredito Que legal Será que meu irmão vai conseguir Tomara E aí Caveira O ao Bom Você tá pronto Então Bora descer Pra Prima Samara E pra Clara Ver como você ficou Bem Calma Caveira Aguenta só mais um minutinho Aí Não desce ainda Prima Ele ficou incrível Claro Você já tá aqui A Prima Samara Já te falou Né Que o Caveira Tava lá em cima E eu Quer dizer Transformei já ele Então Ele ficou show de bola Então Vocês estão preparadas Vai logo irmã Acaba com esse mistério Manda ele descer logo No 3 Caveira Você pode descer 1 2 3 Apresenta o novo Caveira Uau 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 Caveira, confesso que você ficou um gato. Nossa, nem parece aquele homem que eu conheci no sítio. Apesar que a gente se conheceu na escuridão, né? Mas enfim, tá top, top demais. Que bom que você gostou. Bom, primadinho, quero aproveitar e agradecer você. Porque se não fosse você e a Clara também nessa pestinha danadinha, hoje eu não estaria aqui transformada. Tô muito feliz com o meu novo eu e agora você transformou o Caveira também. Enfim, não precisa me agradecer por nada. Eu fiz de todo o meu coração. Com certeza você vai ser muito mais feliz assim, Tamara. Eu tô muito orgulhosa de você, né? E a Clara também, com certeza. E agora eu estou muito orgulhosa do Caveira também. Porque ele ficou outro homem, né? Ficou top, top, topíssimo. Nossa, nem parece que vocês eram um casal de vampiros. Tô brincando. Clara. Bom, Caveira, como eu falei, hoje mesmo eu tô indo pra República. Eu só vou subir e terminar de arrumar a minha mala. E daqui a pouco, mais tardezinho, eu tô saindo daqui. Se você quiser me esperar, porque hoje é meu último dia aqui na casa da tia, tá? Eu vou subir rapidinho. Você quer me esperar, pra ir comigo, enfim. Tá, eu vou esperar você. Tá bom, então. Prima, agora eu vou subir, tá? Vou terminar de arrumar a minha mala. Que hoje mesmo eu tô indo embora. Eu vou sentir muito sua falta. Nossa, você só vai sentir falta da minha irmã. Não vai sentir falta de mim, não é? Da Clara também, né? Certo que ela me atormentou, né? O tempo que eu fiquei aqui pensando que eu e o Caveira eram vampiros, né? Mas enfim. Vou sentir sua falta também, festinha. Bom, Caveira, fica aí. Eu vou subir lá, tá? Já desço. Nossa, irmã, que bom trabalho que você fez, hein? Transformou um casal vampiro em os patricinhos. Pois é, Clara. Ótimo trabalho. Eles ficaram lindos. Ai, tô muito orgulhosa de mim mesma. Vamos tomar. O Uber já chegou. Tô indo, tô indo. Tchau, Prima Ju, mais uma vez. Obrigada por tudo. Beijinho na tia, porque como ela tá trabalhando, ela só vai chegar mais tarde. Então eu não vou estar mais aqui. Mas agradece a tia por tudo. Depois eu mando mensagem pra ela. E tchau, Clara Anjinha. Infelizmente, eu não vou dizer que eu vou sentir só a falta. Vou sentir mais da Prima Ju, é claro. Mas tá bom. Pra você ficar feliz, eu vou sentir um pouquinho de nada só a falta, tá? Um beijo. Tchau. Tchau pra vocês. Caveira, leva a minha mala. Caveira. Não, aranha não. Minha aranha vai comigo. Bom, tem coisas que a gente não consegue se desfazer, né? Tchau, Prima Samara. Tchau, Caveira. Tchau, Caveira. Tchau, Prima Samaria. E não volte nunca mais. Tô brincando. Tô brincando nada. Licença, tchau. Agora, até a próxima aventura. Qual será que vai ser a próxima aventura nessa casa? Que cheira. Claro, você que não deseja mais nenhum tipo de aventura nessa casa, hein? Ó, pra mim já deu. Bom, eu vou subir. Tchau. Tchau, Prima Samaria. 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 Tchau, Prima Samaria.